Jornal da Itajubá, oferecimento SMX Race Motos, peças, acessórios, preparação e suspensão. Boa tarde webespectadores, estamos iniciando o Jornal da Itajubá através da TV Itajubá, essa TT que pega no seu celular. Hoje é dia 10 de julho de 2020, hoje é sexta-feira, e vocês vão assistir agora no Jornal da Itajubá. Remédio da Terra beneficia 45 famílias com entrega semanal de sextas. E o boletim diário do dia 9 de julho, confira os últimos dados relacionados ao coronavírus aqui em Itajubá. E a TV Itajubá entrevistou a Renata França do IMA, que é o Instituto Mantiqueira de Música e Arte. E Festifar Malhas 2020 começa nesta sexta-feira de forma 100% online e morre a segunda vítima de assalto na zona rural de Cachoeira de Minas. E a escola disponibiliza mesa solidária durante entrega de atividades escolares na cidade de Jacutinga. E também nós vamos chamar o Caruso para comentar sobre as loterias e apresentar os resultados. O Jornal da Itajubá está começando agora. E vamos iniciar com as notícias do Sul de Minas. E começou hoje, nesta sexta-feira, a Festimalhas 2020, que neste ano será totalmente online, por causa da pandemia do novo coronavírus. O evento, que geralmente acontece no mês de junho, em Jacutinga, chegou a ser adiado, mas foi adaptado. A Festimalhas é voltada para a cadeia de produção de moda têxtil do país. Segundo a organização, este formato é uma possibilidade de aumentar o público, já que até quem nunca teve a possibilidade de visitar presencialmente, poderá ter contato com os produtos. E morreu na tarde desta quinta-feira, a segunda vítima de um assalto na zona rural da cidade de Cachoeira de Minas, ocorrido na segunda-feira. Segundo a vítima do crime, é um dos filhos dele, Heber da Silveira, de 44 anos. Ele estava internado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre, desde a segunda-feira, depois de também ser baleado. Mas não resistiu. O outro filho, Bernardino Neto, também de 44 anos, segue internado e o estado de saúde dele é estável. Segundo a polícia militar, até esta publicação, nenhum dos suspeitos pelo crime havia sido preso. E a escola Dona Vilma Pieroni, da Rede Municipal de Jacutinga, disponibiliza uma mesa solidária com alimentos e materiais de higiene para que os estudantes possam retirar o que necessitam. A ação é realizada no mesmo tempo de entrega das atividades escolares do mês de julho e ocorre até esta sexta-feira. Durante a ação, os pais dos alunos podem retirar o que necessitam e estiver disponível na mesa ao mesmo tempo que pegam as atividades dos estudantes. Os interessados podem também deixar donativos para que as outras famílias sejam beneficiadas na ação. De acordo com a escola Dona Vilma Pieroni, a ação foi idealizada a partir de doações de alimentos e materiais de higiene que foram feitas por professores e funcionários do Instituto da Instituição do Ensino. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. Remédio da Terra beneficia 45 famílias com entrega semanal de cestas. E a TV Itajubá esteve no Instituto Matiqueira de Música e Arte, entrevistando a Renata França, que falou sobre as lives culturais que o Instituto está realizando. E também você vai ficar sabendo tudo sobre o boletim Coronavírus da data de ontem, aqui da cidade de Itajubá. Já já a gente volta, após os nossos comerciais. Quando você for ao Parque Municipal, não deixe de visitar o cartódromo de Itajubá. E sinta a emoção de pilotar um kart profissional, único cartódromo da região com dimensões oficiais e toda a infraestrutura, para você se tornar um piloto profissional e realizar o seu sonho. Com instrutores treinados, segurança total para você e sua família, praça de alimentação e contato direto com o ambiente do parque. Cartódromo de Itajubá, vivo o automobilismo com a gente! A SMX Racing comunica a seus clientes e amigos, que estará com sua oficina funcionando normalmente, porém com quadro reduzido de pessoal. A SMX Racing, durante esse período, fará busca e entrega da sua moto sem custo extra, para que o cliente não precise se deslocar até a loja. SMX Racing Supermercado e Hortifruti Dias Renó, açougue, mercearia, hortifruti, qualidade e bons preços, atendendo todos os dias, das 6 da manhã às 10 da noite, inclusive domingos e feriados. Fone 3621-4450 Atenção para os horários da coleta de lixo em Itajubá. Segundas, quartas e sextas, 17 horas, bairro Anhumas, 18 horas, loteamento Eldorado, 19 horas, bairro Medicina, 21 horas, bairro São Vicente 1. E nas terças, quintas e sábados, 17 horas, bairro Avenida, 19 e 30, bairro São Vicente 2, 21 horas, bairro São Sebastião. Mais informações pelo telefone 3621-5767. E nos demais bairros da cidade, os dias e horários continuam sendo os mesmos. Cadê Presentes, uma loja completa, com tudo para o seu dia a dia. Amplo espaço, mais conforto. Cadê Presentes, com grande variedade de brinquedos, presentes, ferramentas, papelaria, tudo para a sua cozinha. Bijuterias, além de variedades, todos os dias. Cadê Presentes. Tem qualidade, ótimos preços e excelente atendimento. Cadê Presentes, na Rua Nova, Fone 3622-1196. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos às notícias aqui da nossa cidade. E o remédio da terra atende famílias dos bairros Jardim das Colinas, Novo Horizonte, Riborjão, Santa Luzia, Santa Rosa e Santo Antônio. Elas são selecionadas pela Secretaria de Saúde por possuir pacientes diagnosticados com comorbidades, como diabetes, hipertensão, hipertensão, obesidade, desnutrição ou anemia. Com isso, as cestas de produtos naturais acabam auxiliando no controle dessas doenças. Atualmente, os hortifrutis são doados pelo Ciasa. Os alimentos são colhidos pelos produtores rurais às vésperas da distribuição. Além da doação, o Ciasa também disponibiliza o local para a montagem personalizada das cestas. E a TV Itajubá esteve ontem no Instituto Mantiqueira de Música e Arte, entrevistando a Renata França, que falou sobre as lives culturais que o Instituto está realizando. Vamos acompanhar a matéria de Drica Costa. Oi, Carlos. Nós estamos aqui no IMA, o Instituto Mantiqueira de Música e Arte de Itajubá, diretamente daqui do nosso ponto cultural da cidade, conversando um pouco com Renata França, que vai nos explicar e convidar você, que está ligado aí no jornal, para as lives que estão acontecendo, via Secretaria de Cultura, né, aqui de Itajubá. Vamos conversar um pouquinho, porque o IMA estará nesse domingo e vocês não podem perder. Olá, Renata. Olá, prazer estar aqui com você, Drica. Então, o Teatro Vai Até Você é um projeto da Prefeitura Municipal de Itajubá, Secretaria da Cultura de Itajubá, e isso está acontecendo todos os finais de semana do mês de julho. No dia 12, agora, próximo domingo, às 19 horas, o Instituto Mantiqueira de Música e Arte vai fazer a sua apresentação no Teatro Municipal. O acesso é pela página do Facebook da Prefeitura de Itajubá oficial. Então, a partir das 19 horas, nossos professores, alguns alunos, ex-alunos do Instituto, estarão lá com a gente, propiciando para o telespectador a oportunidade de ter a cultura dentro do seu ambiente seguro, né, que hoje a gente não está podendo com aglomerações e tal devido ao Covid. Então, é uma oportunidade das pessoas se divertirem um pouco e conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. A live de vocês também é solidária? A live, na verdade, a gente teve alguns apoios, né, para custear locomoção dos nossos artistas, alimentação e nessa live a gente não tem o intuito de arrecadar fundos. A gente tem outros projetos hoje com esse intuito que estão acontecendo aqui na escola e quem quiser conhecer, quem quiser colaborar, quem quiser compartilhar isso, isso está em todas as nossas mídias sociais, tanto no Facebook, no Instagram, tá? Então, pode conhecer um pouco mais através de lá. Certo, então, quem quiser, vamos só repetir aqui e frisar o horário e o dia da live do Ian. A live vai acontecer nesse próximo domingo, dia 12 de julho, a partir das 19h, no canal da Prefeitura, no Facebook da Prefeitura. O acesso é por lá. Certo. Renata, muito obrigada, ótima live para vocês, de muitas, espero. Eu também espero, tá? E vamos lá, eu espero todo mundo lá curtindo com a gente. Muito obrigada. E com a chegada dos testes vindo do Ministério da Saúde, o número de casos confirmados deverá sofrer um aumento nos próximos dias, uma vez que a testagem dos pacientes será ampliada. Serão testados com prioridade os familiares próximos dos pacientes com resultado positivo para a Covid-19, bem como profissionais de saúde, profissionais das forças de segurança e idosos com sintomas leves de gripe. Então, vamos aos números aqui de Itajubá da data de ontem. Então, total de casos confirmados são 126 aqui em Itajubá. Total de casos curados são 103. Casos em tratamento são 20 e óbitos confirmados 3. Óbitos descartados, 1. As pessoas com sintomas leves de gripe devem permanecer em casa e tomar os devidos cuidados, que é repouso, boa alimentação e hidratação. Se além dos sintomas comuns houver falta de ar, dificuldade para deglutir e dor de garganta, a pessoa deve procurar as unidades de saúde do seu bairro para receber o atendimento e as devidas orientações. E vocês vão assistir a seguir os comentários e os resultados das loterias feitos por Luiz Carujo, diretamente lá da Central Volterica, e também os dados econômicos de hoje, com a cotação do dólar e do euro e mais a previsão do tempo para amanhã em toda a região. Já, já a gente volta após os nossos comerciais. Tem promoção na República da Pizza. Você compra uma pizza mais refrigerante 2 litros por apenas R$ 28,00. É só ligar 3621-3573 ou WhatsApp 99765-9360. República da Pizza, agora também com o Marmitex. Deliciosa comida caseira. Avenida São Vicente de Paulo, próximo ao Mercado Municipal. Quiosque do Parque Municipal oferece uma praça de alimentação completa, com amplo espaço, excelente atendimento, higiene total e produtos de qualidade. Grandes variedades de sucos, refrigerantes, salgados, deliciosos pães de queijo, açaí e muito mais. Faça-nos uma visita. O quiosque fica ao lado do Lago do Parque Municipal. BM Materiais de Construção. Tudo de... Max Festas, ao lado da rodoviária, com grande variedade em artigos e embalagens para pizzarias, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, panificadoras, restaurantes e muito mais. Balas e doces das melhores marcas. Max Festas. Telefone 3617-5555. Max Festas, ao lado da rodoviária. Estamos de volta com o Jornal da Itajubá. E agora vamos chamar o Caruso. Todo dia nós chamamos ele lá na Central Lotérica. Ele que entende tudo sobre as loterias e tem o resultado das loterias para você. Então é com você aí, Caruso. Boa tarde, telespectadores da TV Itajubá. A TV Itajubá informa para vocês todos os dias tudo sobre loterias. Com muito prazer, aqui diretamente da Central Lotérica, Caruso informando as loterias de hoje. Hoje é uma sexta-feira, dia 10 de julho. Hoje tem a Quina acumulada, tem a Lotofácio acumuladíssima e tem a Lotomania também. Lotomania 6.600.000, Lotofácio 5.500.000 e a Quina 11.500.000 reais. Perceberam três loterias, uma semana de premiações altíssimas. E a Central Lotérica avisa também que vendeu agora nesta quarta-feira o prêmio da Quina. O prêmio da Quina, a quadra da Quina, com cartão maior de seis dezenas, ganhando, vendendo duas vezes a somatória do prêmio da quatra na Quina. A Quina do concurso de quarta-feira. Cada apostador levou 2.176 reais. Esse é o prêmio para cada um, dividindo num bolão que nós vendemos num caixa de uma das meninas. Sábado tem a Mega Sena com 40 milhões de reais. E agora, pela sua TV Itajubá, você confere a dupla Sena de ontem, a Timania, a Quina e o Dia de Sorte. Timania, concurso 1.508, com as dezenas 11, 13, 16, 46, 49, 64 e 80. Paissandu, no Pará, Fultinho do Coração, acumulado em 5 milhões e meio de reais. Então, a Timania está acumulada para sábado, com o prêmio de 5 milhões e meio. A dupla Sena, 2.102. A dupla Sena com dois sorteios. É a loteria de dois sorteios que você confere com muito cuidado, vindo aqui nos Balcões da Sorte, pegando o resultado oficial, para conferir a dupla Sena nos dois sorteios. E prêmio acumulado para sábado, 11 milhões e 100 mil reais. A Quina de ontem, concurso, 5.309, 06, 12, 22, 54 e 77. Acumulado em 11 milhões e meio de reais. A Quadra, 5.050. O Terno, 124. E o Duque, 2,92. O Dia de Sorte, concurso, 327. É a loteria que veio para ficar e ela tem as datas de aniversário, por isso que chama a atenção do apostador que gosta das loterias. 0,4, 0,9, 13, 15, 21, 24 e 25. Acumulada em 1 milhão e 400 mil reais para sábado. Seis acertos, pagou 1.489,97. E você continua sintonizado? A sua TV, Itajubá, continua sempre com você. Boa tarde, cidade. E agora, vamos aos dados econômicos de hoje. Então, o dólar iniciou essa manhã com alta de 0,40% e foi contada a R$ 5,37. E o euro também iniciou com alta de 0,43% e foi contada a R$ 6,20. E agora, vamos à previsão do tempo para amanhã, aqui em toda a região. Então, amanhã, Itajubá deve amanhecer de sol com algumas nuvens e não deve chover na região. As temperaturas variam com mínima de 8 graus e a máxima prevista para amanhã é 25 graus. Neste momento, em Itajubá, está fazendo 16 graus e a umidade relativa está marcando 85%. E agora, você vai ver como amanheceu o tempo hoje, aqui em Itajubá. Vamos acompanhar o filme? E agora, vamos aos dados. É isso aí, ué, dos espectadores. Chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, esse jornal produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá, que noticia os principais fatos aqui da cidade de Itajubá e também do sul de Minas. Por que do sul de Minas? Porque a TV Itajubá é pioneira no sul de Minas com esta modalidade de TV que chama Web TV, que na verdade é TV via internet. Então nós iniciamos nossos trabalhos em 2009, inauguramos a TV Itajubá em 2009, mas o projeto da TV Itajubá iniciou-se em 2007. E a primeira Web TV do Brasil, ela iniciou em 2002 na cidade de São Paulo. Então cinco anos depois nós estávamos já iniciando o projeto da TV Itajubá. E é isso aí. E a TV Itajubá, ao longo destes mais de dez anos, vem quebrando recordes e recordes de audiência. E isso graças a Deus, primeiro, e a você, nosso web espectador. Eu não posso te agradecer a você, que vocês são a razão da existência da TV Itajubá. Sem vocês não teria nada disso aqui, não teria estúdio, não estaria aqui, para falar a verdade. Estaria em outro lugar, fazendo outra coisa. Muito obrigado a vocês que nos assistem todos os dias. Realmente vocês são o que nos dá força, o que nos dá todo esse ano para fazer jornal, para fazer televisão, em uma época em que as pessoas estão confinadas, em uma época em que nós estamos desbravando, vamos dizer assim, esses novos horizontes da TV online, da TV via internet. Nós estamos inventando isso aqui. Por quê? Porque não existia, até então, TV via internet. Haja visto que nós somos pioneiros no sul de Minas. Então, não tinha modelo pronto para se fazer televisão via internet. E nós estamos fazendo segundo o que nós estamos imaginando de certo, para fazer uma televisão via internet. Então, se tiver algum erro, se tiver algum acerto, é parte disso tudo. O importante é o que nós estamos fazendo. O importante é que vocês estão gostando, porque os números estão aí. São mais de 7 milhões de visualizações ao longo desses anos, né? E são muitos programas que já produzimos. A TV Itajobá já tem mais de 50 programas produzidos. A gente mantém em cartaz os que estão atualizados, né? Então, a gente mantém em cartaz, geralmente, 7 programas por dia, 6 programas por dia. Depende do dia, depende da produção nossa. E nós produzimos todos eles. Todos eles são produzidos por nós. E para levar até você essa forma nova de se fazer televisão, que chama-se TV via internet. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Só tem que lembrar de mais uma coisa, né? Que beleza, tem que lembrar. Ah, você já lembrou? A TV Itajobá é a TV que pega no seu celular. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Jornal de Itajobá. Oferecimento SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.